É isso mesmo galera, hoje eu estou aqui no Minecraft e olha só, eu sou o Sharkboy Quem de vocês aí gosta do Sharkboy, comente agora nesse vídeo que eu quero saber Galera, vamos lá, que hoje é o seguinte, o Sharkboy está procurando hoje a Lava Gear Isso mesmo, só que como eu sou o Sharkboy, eu preciso ficar na água ou próximo das águas Eu não sei se eu vou conseguir encontrar a Lava Gear Porque a Lava Gear, ela é basicamente uma mulher lava e com certeza ela não vai se misturar com água Então ela não vai ficar próximo de água E esse é o meu grande problema, encontrar a Lava Gear sendo que ela não fica próximo aonde eu fico Então vamos ver se a gente consegue acabar com esse problema, não é mesmo? Eu preciso da ajuda de vocês para escrever alguma estratégia aí nos comentários, beleza? E lembrando todos vocês que eu estou fazendo live todo dia 6 horas lá na... Opa, não posso falar o nome, mas da plataforma Eu estou fazendo live todo dia 6 horas, é só clicar no link aqui embaixo e me seguir lá na outra plataforma Para você ficar ligado, beleza? Para você ficar ligado nas lives, porque estão sendo lives surreal mesmo galera, lives muito boas Então vamos lá procurar a Lava Gear, porque pelo jeito ela não está Então a gente vai ter que se manter próximo da água, mas não vamos poder sair tanto Porque senão a minha pele começa a ressecar e eu não vou sobreviver É? É isso mesmo Agora, como que eu vou encontrar a Lava Gear? Já sei! Uma ideia surreal Eu posso tentar encontrar alguém aqui na praia e pedir para ele dar uma olhada nas redondezas aqui Para ver se encontra a Lava Gear, certo? Eu acho que se eu conseguir encontrar alguém aqui bobeando aqui perto da nossa praia Eu consigo ter um ajudante para encontrar a Lava Gear, não é mesmo? Pode ser... Eita, parece que tem gente lá daquele lado, mas pelo jeito também é sereio Então não vai conseguir ficar fora da água Bom, tem um acampamento aqui, olha só Aparentemente tem um acampamento aqui na praia Então com certeza essas pessoas estavam aqui ou vão voltar aqui Eu vou ficar nessa boinha de água, porque pelo menos eu... Opa! Parece que eu tive uma ideia Essa boinha de água, ela tem água E eu consigo colocar minha cauda aqui para me refrescar, certo? Então o que eu posso fazer? Eu posso andar com essa coisa aqui, né? Com essa boinha de água E na hora que eu sentir que a minha pele está ressecando Eu ponho ela no chão e pronto Ah, então dessa forma a gente vai conseguir encontrar a Lava Gear agora Porque vamos se dizer que eu descobri o hack para um peixe ficar fora da água É, pelo jeito parece que tem gente aqui Olá moça, tudo bem com você? Eu queria saber se você encontrou a Lava Gear por aí Se você viu a Lava Gear por aí Porque eu precisava conversar muito com ela Se você pudesse me ajudar eu ficaria muito feliz mesmo Bom, essa moça não quer nem conversa comigo Então deixa eu ir embora, vai Vou tentar encontrar a Lava Gear Por um momento eu achei que aquela ali era a Lava Gear Porque ela é vermelha e rosa parece, não sei Ai, minha pele está ressecando Ufa Ai, consegui É, galera Pelo jeito está difícil encontrar a Lava Gear Já sei Eu tenho uma nova ideia Já que ninguém viu a Lava Gear aqui Eu posso tentar fazer uma coisinha Ai, deixa eu colocar aqui que minha pele está ressecando Eu posso fazer uma coisinha Não sei se vocês sabem Mas no fundo dos oceanos Tem a chance de ter um vulcão em erupção Vamos se dizer assim Um vulcão, né? E o que a gente pode fazer? Já que a Lava Gear é lava e lava fica no vulcão A gente pode tentar encontrar um vulcão dentro dos oceanos Porque se a gente encontrar dentro dos oceanos um vulcão Significa que ela pode estar lá e a gente pode reencontrar a Lava Gear Mas, da mesma forma, pode ser muito difícil, né? Mas vamos lá A gente vai tentar porque o nosso objetivo é esse É tentar Tentar, tentar, tentar e até conseguir Ai, ai Tá, eu vou devolver essa boinha aqui pra essas pessoas E até vou dar um presentinho pra eles Olha, eu vou dar uma caixa cheia de gelo e guaraná pra eles Que eu tinha aqui, não sei porquê Vamos lá Vamos acelerar aqui e vamos ver se aquelas moças ali podem me ajudar A saber aonde tem um vulcão em erupção Isso mesmo Vamos ver aqui, ó Olá, moças Deixa eu perguntar pra vocês Eu tô procurando a minha namoradinha Lava Gear E eu sei que como aqui é muita água, né? E eu sou o Shark Boy Eu sei que ela não vai estar na água Então eu queria saber se em algum lugar aqui nesse oceano tem um vulcão Pra mim conseguir ver se ela tá lá naquele vulcão, entendeu? Hum, entendi Bom, Lava Gear É, é, Lava Gear Eu vi ela O quê? Você viu a Lava Gear? Aonde? Aqui no mar Como assim você viu a Lava Gear aqui no mar? Ih, eu vi ela aqui no mar Ela tá ali na frente Aqui? Não, pra esquerda Aqui? É Tá, beleza, obrigado O quê? Ela falou que a Lava Gear... A Lava Gear tá no oceano Ai, galera, agora começa a me preocupar Porque pode ser alguma coisa ruim que aconteceu Peraí Não é mesmo que além de uma Lava Gear São quatro Lava Gears E elas estão com caudas Meu Deus, o que aconteceu aqui? Lava Gears O que vocês estão fazendo? Ai O que vocês fizeram, Lava Gear? Bom, você agora vai ficar preso aí Porque as Lava Gears Prenderam o Shark Boy E agora vamos dar beijos em você, Shark Boy Hummm Ai, não, 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 não Ah, bom É Eu fico feliz por ter encontrado vocês, sabe Mas Eu fico meio Preocupado Meio preocupado É de tipo assim Eu fico meio preocupado Da gente conseguir Fazer alguma coisa Eu fico meio preocupado Da gente conseguir Te encontrar, né Eu queria encontrar vocês Mas Pelo jeito Eu não queria encontrar vocês Dessa forma, né Porque pelo jeito Parece que vocês estão Bem diferentes dos normais É A gente virou sereias E agora você está presa Pelas sereias Ai Bom, galera Elas conseguiram me prender Mas Tem uma grande coisa Que elas não sabem Não é mesmo? Elas conseguiram me prender Mas o Shark Boy Nunca na vida dele Vai ser preso Por alguém Elas até conseguiram me beijar também Mas O Shark Boy Vai conseguir fugir daqui Então eu quero ver Todo mundo aí Nos comentários Mandando Hashtag Shark Boy Beleza? Hashtag Shark Boy Que eu quero ver Todo mundo A milhão aí Beleza? Então vamos lá Todo mundo Mandando Hashtag Shark Boy Galera Hashtag Shark Boy E vamos ver Se a gente consegue Sumir daqui, né Ver se a gente consegue Fugir daqui Então Vamos lá Ó Eu não tenho nada Nenhum bloco Nada pra me pôr Então eu vou ter que fazer o seguinte Vou ter que tentar quebrar uma grade dessas Pra que a água entre E eu consiga Flutuar sobre essa água Pra conseguir sair daqui, né Porque essa grade aqui Nessa prisão que elas fizeram É bem protegida mesmo Então vamos ver Se a gente consegue Dar o fora daqui, hein galera Vamos lá Vai Um Dois Três E vai Agora a gente vai conseguir Bora Aê galera O nosso plano deu certo É Vocês não vão conseguir me prender Ai Ai Peraí Ai Acelera Acelera Bom Lava Gears Eu esperava encontrar vocês Mas de uma maneira mais legal Uma maneira normal, né Vocês normais Mas pelo jeito parece que vocês são sereias E a gente até poderia formar um casal bem bonitinho Se fosse pelo menos uma, né Não quatro Loucas Que tão querendo me prender É A gente vai te prender mesmo É pra você fugir Vem cá Ai Não, 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 não Ai Acelerei Ai Vambora galera Vamos voltar agora pra nossa Pra nossa praia aqui mesmo Bem longe dessas Lava Gears sereias Porque elas tão meio descontroladas Então é isso galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação E manda o canal pra todos os seus amiguinhos Lembrando que todo dia eu tô fazendo live Às seis horas da tarde E na outra plataforma É só clicar no botão aí embaixo E clicar aí Baixar o aplicativo E me seguir lá Tá vidote, beleza? É só me seguir lá Pra vocês não perderem nenhuma live Quando eu começar a live Vocês vão ser notificados Muito melhor que aqui no YouTube Vai ser bem mais rápido Então é só vocês clicar e participar Tamo junto galera Tchau Tchau